Eu sou formado em engenharia do esporte na Europa, também em jornalismo, e fiz curso também superior em treinador de futebol. E fiz escola de circo superior também, especializado no globo da morte, em motociclismo ou ciclismo. Mas observando, vamos dizer, as cidades, a Universidade de São Paulo e as demais cidades do planeta, observando que são os verdadeiros globo da morte. Por quê? Porque o ano de 2015, em toda a cidade do planeta, morreram no trânsito 1 milhão e 300 pessoas e 20 milhões foram a cadeira de roda. Você observando os 12 anos ontem que teve de guerra no Vietnã, morreram 60 mil norte-americanos e cerca de 3 milhões de vietcões. E aqui no Brasil, em 2015, foram mortos no trânsito da cidade, 50 mil pessoas. Teve uma redução aqui na cidade de São Paulo, morreram cerca de 915 pessoas. Há 20 anos atrás, eu participando de uma conferência internacional em mobilidade urbana, estava no presente, eu apresentei uma tese da minha remissão da velocidade, é nas cidades, vamos dentro da cidade do planeta, né? Isso vai ficar 40 quilômetros. E aqui em São Paulo, em cerca de mais de 15 audiências públicas, eu participei da CET e participei da tese do governo Haddad, apresentei também a tese da administração da velocidade aqui na cidade de São Paulo. E isso aí, em distrito de 2000, eu apresentei um plano de mobilidade urbana, né? Até 2015, cerca de 2 mil quilômetros de ciclovia aqui na cidade e 400 quilômetros de metrô. Mas só que o governo de estado, ele se retrocedeu, porque São Paulo tem apenas 80 quilômetros, né? E o México começou em 1970, hoje ele tem cerca de quase 300 quilômetros de metrô. Além disso, eu acho até o governo até engraçadinho, eu vou dizer, ele é o mais religioso do planeta, sabe por quê? Porque além de ele retroceder na construção de metrô aqui na cidade de São Paulo, a cada quilômetro tem um superfaturamento que chega a quase 35 quilômetros de todas as obras. Então eu acho o governador mais religioso, porque a cada quilômetro de metrô, vamos dizer, É, exatamente, cada quilômetro de metrô que ele puxou e inaugura, ele leva um terço. Eu acho mais religioso, então, o governador mais religioso. Mas a nossa tese aqui, vamos dizer, É, uns é milhão de reais, outros é milhão de dólares, isso aqui é por quilômetro, tá bom. Exatamente. Mas para encerrar, eu acho que os candidatos aí, a prefeitação de São Paulo, inclusive o Dória, que se eleveu, Uma visão, vamos ver, é ronha, né, que eles falaram a público de aumentar a velocidade de São Paulo, Isso é uma violência, vamos dizer, contra o século XXI e até um atentado à vida, à sociedade paulistana, né. E cabe nós aqui, quando o senhor Dória toma posse, é se mobilizar para não deixar, vamos dizer, Aumentar a velocidade de São Paulo e para, assim, transformar a cidade em uma cidade mais humana e mais humanitária, né. Mas é que eu vou, eu vou trazer outros dados, uma pesquisa, né. A gente vai fazer um debate no final do mês de novembro. Beleza. Eu já vou, eu já vou, eu já vou encerrar, já encerrando, Nós fizemos uma pesquisa aqui através da UNESCO, na Universidade de Carretão Construindo, Vamos dizer, nas metrópoles aqui do país, é 100% anual, vamos dizer, que o cidadão tem, veja bem, 42% ele se destina, vamos dizer, ao trabalho. Cerca de 0,8% ao sono, né. Veja bem, de 22,6% ele perde o trânsito e sobra apenas 7,8% o estudo e o lazer. Isso é um verdadeiro absurdo, que deixa, vamos dizer, toda a sociedade, é, vamos dizer, estressada, tanto na cidade de São Paulo e nas demais cidades do país, né. Eu gostaria do Brasil, obrigado.